Quem nunca veio num show de comédia, pra eu saber? Aqui, ó. Ó, uma galera, caralho. Tudo bem, mano? Como você chama? Ed? Ângelo? Boa, Ângelo. Lomão top, Ângelo. Legal, Ângelo. E você veio de onde? De aqui, de aqui. É um bairro aqui de... É um bairro daqui? Tá nervoso? Mas põe uma rola que melhora. Tá nervoso, tá nervoso. Onde fica de aqui? Jardim do lado. Do lado? É o pau no seu rabo. Qual é o bairro, Ângelo? Jardim do Lago. Jardim do Lago mesmo? Ah, caralho. É bom lá? É bom, é bom, é bom. Playboy, Ângelo. E você veio com quem, Ângelo? Vem namorada. Top, Ângelo. Vem namorada. O Ângelo tá... Não é pra ouvir, cara. Tô ouvindo. E como é o nome dela, Ângelo? Oi? Brittany. Muito legal esse nome também. Ângelo e Brittany. Brittany. Não é nem Brittany, é Brittany. Tipo aqueles de eletrodoméstico? Britânia. Não tem a Britânia? Caralho, Brittany. E você sabe a origem? Deve ser alguma coisa árabe, alguma coisa... Não, é grega, né? Sua mãe pegou numa novela. Que porra de novela é essa, cara? Que novela? Era da Record, no máximo. MTV, alguma coisa. Aquelas novelas mexicanas. Mário Sérgio. Oi, Brittany. Brittany, cara. É difícil até de falar. Brittany. Hã? É mesmo, Brittany? Não pode... Queijo? Não, como é que é? É Brittany? Casey? Não, ela é... Minha mãe tava muito louca, né? Quando fez, né, Brittany? É Brittany, cara. Ela é ruim. Brittany Casey? Era da novela também, a Casey? Mas é o sobrenome da tua mãe? Esse? Não é? Peraí, seus pais inventaram o sobrenome pra te dar? Caralho, Albany. Qual o nome do seu filho? Brittany? Albany? Não, Casey. Bota Casey. Por quê? Foda-se. Tô chapada. Tô vendo... Caralho, você tem irmão? Filha única que... Caralho! Gastou tudo aí, Brittany Casey? Caralho! Caralho, na bala. Você conheceu ela onde, Ângelo? Foi no serviço. Foi no serviço? Ó, gente. E você trabalha com o quê? Vendedor de parte elétrica. Vendedor de parte elétrica? Não, vendedor de parte elétrica. Vendedor de parte elétrica. Achei com os fios. Toma aí os fios. Que é só parte elétrica. Não vou vender nem equipamento, não. Parte elétrica de quê, cara? Caralho! Sim, mas carro, casa, helicóptero. Parte elétrica de quê? De casa? Você vendia material elétrico. Material elétrico, fala. Isso. Bem mais fácil. Vendia parte elétrica. Aí ela colou lá na loja pra comprar um disjuntor. Quanto é que custa esse disjuntorzão aí? Aí o Ângelo, qual é o seu nome? Ela é Brittany. Parece coisa de eletrodoméstica. Eu falei antes. Eu falei antes. Eu falei antes. Eu falei antes. Porra, tudo tá ligado. Caralho! Aí ela foi na loja, foi isso mesmo? Você também trabalhava lá? Você trabalhava na rua? Pera aí, pera aí. Você trabalhava na rua fazendo o quê? Brittany? Brittany Casey. Qual o horário que você trabalhava na rua? Não, não tô falando nada. Eu não falei nada. Qual o seu nome? Brittany. Trabalho na rua. Brittany, você trabalhava em quê? Manicure. Então eu trabalhava no salão e na casa dos outros. Na rua é meio foda. Eu trabalhava na rua. Passa a pessoa, já vai pintando a unha. Vambora. Tô indo pegar onde? Vou com você. Foda-se. Dá a mão. A mão aqui rapidinho. É um trabalho difícil, minucioso. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Deixa eu falar. Ela trabalhava num salão que ficava na mesma rua da loja do Ângelo, entendeu? Não é que ela trabalhava na rua. Ela trabalhava ali na rua dele. Não sei que ela tinha um quiosquinho na rua. O Ângelo ia lá comprar um cafezinho, a Brita, e o Ângelo queimou a luz. Ele dizia, ah, eu vendo parte elétrica. E isso tem quanto tempo já, esse relacionamento duradouro aí? Seis meses? Só que ele namorava? Que isso, Brita? Ele foi lá fazer a unha e você vá, pô? Peraí, 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 peraí. Você namorava e dava em cima dela. O que te garante que ele namora com você e não vai dar em cima de outra pessoa? Não, peraí, peraí. Vocês não estão vendo? Eu falei isso e hoje ele tá assim, ó. Você tá concordando com o quê, filha da puta? Hã? O que garante é em casa? Não, ô burro, não é. Ele vai terminar hoje, ela vai terminar. O que garante é que eu faço com ela em casa? Nem o nome do que você trabalha, você tá sabendo, carai? Brittany, abre o olho, Brittany. É o quê, Brittany? Ela era chata? Era você que namorava com ela, por acaso? Vai ficar falando aí? Puta que pariu. Esse cara é bom. Vendedor é isso aí mesmo, aqui, ó. Vai convencendo, vai convencendo. Você ainda tá na loja? Não. Uai? O que aconteceu? O que aconteceu? Que vem de parte mecânica agora. Vem de vinil pra piscina. Vem de vinil pra piscina? É pra festa? Pro party? Vem de vinil. Disco de vinil, o cara vende. Vem de vinil pra piscina? Misericórdia aí. Tá em alta? Tá. Começou essa cena? Mas você que pediu as contas? Tá uma bosta lá? A Brittany é muito fácil. Eu tô falando que você que pediu a conta? Ela foi. Ela do lado dele, foi. Falei, tava uma bosta lá, Angela? Tava, tava ruim. Cara, esse cara hipnotizou essa mina. Não, tava, tava. Falei, o vinil tá em alta? Ela, demais. Tá muito em alta. Tô pensando em parar de fazer unha pra poder vender vinil. Você ainda tá na unha? Que isso, caralho? Você não tá fazendo o que agora? Educadora? Numa creche? Brittany Casey. Hã? Você que fez ele sair do emprego e a chata era ex. Porra, aí é loucura. Porra, Brittany. Por quê, Brittany? Segue isso pra vida. Ué, não, não, é. Eu ouvi o seu conselho. Quando você não estiver aguentando mais, ô, Angela, quando você tiver, a coisa tá... Você rala. Semana que vem, em outro show, os dois, cada um com o namorado diferente. Não, desejo que dê tudo certo, tá na cara que vai dar certo. Né, a gente olha... Não, claro que vai, tô falando sério. É demais, né? Graças a Deus, né? Quantos anos vocês têm? E você tem quanto hoje? 21. Não, vou casar, isso mesmo, parabéns. Já faz um filho logo. Pra agora. Não, não vacila, não. Pauleira, pauleira. Vai, Brittany, não mosca, não. É isso que a sociedade tá precisando. Presta atenção nesse show de hoje, tá? Só isso que eu quero falar. No final a gente conversa. Presta atenção. O show foi feito pra algumas pessoas. O show foi feito pra algumas pessoas.